Pra você que tem um cabelo ondulado ou cacheado e quer dar uma mudada no visual, nós do R&H temos 6 dicas de cortes que estão em alta e ficam muito legais com seu tipo de cabelo. O primeiro corte é o undercut. É um corte simples que está muito em alta, principalmente com as laterais raspadas em degradê. Outro estilo que fica muito legal é aquele cabelo mais ao natural, meio bagunçado, num tamanho médio, tanto em cima quanto nas laterais. Franja com as laterais baixas, ou em degradê, é um corte que cai muito bem pra quem tem esse tipo de cabelo e gosta de um visual mais moderno. Pra quem tem o cabelo maior, uma boa opção são os coques, que estão em alta e ficam muito legais com o volume que os ondulados e os cacheados tem. Pra quem tem os cachos bem definidos, pode optar por deixar o cabelo maior, no estilo natural mesmo. E pra finalizar, o Razor Part, com essas riscas que dão a impressão de um corte mais bem definido e arrumado. Se você curte esse tipo de conteúdo aqui no canal, dá um like, se inscreve e deixa aí nos comentários o que você gostaria de ver por aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho